Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. O operador nacional do sistema elétrico divulgou hoje uma nota afirmando que o apagão registrado ontem atingiu de alguma forma todas as regiões do Brasil e que as causas do desligamento estão sendo investigadas. Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que tem outras informações sobre esse assunto. Cleide? Pois é, Carol. De acordo com o ENS, esse desligamento aconteceu ontem às 3h48 da tarde e correspondeu a 22,5% da carga total usada naquele momento. Segundo a nota, o evento teve origem na falha de um disjuntor da subestação de Xingu, por onde escoa para a região sudeste e centro-oeste a produção da usina Belo Monte, que era de 4 mil megawatts no momento. Em consequência dessa perda de carga, o operador nacional do sistema afirma que entrou em funcionamento o primeiro estágio do esquema regional de alívio da carga do sistema sul, sudeste e centro-oeste. Ainda na nota, o ENS afirma que cerca de 20 minutos depois já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga nas regiões atingidas. Na próxima segunda-feira, dia 26, haverá uma reunião no Rio de Janeiro para a elaboração de um relatório de análise de perturbação que deve determinar a causa real desse incidente. Carol? Obrigada, Cleide. Uma boa tarde para você. Militares do Exército, policiais civis e militares, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, fazem novas operações de combate ao crime nesta manhã no estado do Rio de Janeiro. Uma das ações é na comunidade do Frade, em Angra dos Reis. Segundo o Comando Militar do Leste, essas operações envolvem cerco, desobstrução de vias e o cumprimento de mandados de prisão. As ações fazem parte da intervenção federal na segurança pública do estado, decretada há pouco mais de um mês pelo presidente Michel Temer. E os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática. O edital da prova foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Neste ano, os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terão 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. E no segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática. Nós reforçamos toda a estrutura de segurança, que já foi muito bem avaliada em 2017, e ao mesmo tempo ampliamos a aplicação da prova de ciências da natureza e matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. A decisão de aumentar em meia hora o prazo para a realização da prova de exatas agradou bastante os candidatos. Vai ajudar bastante, principalmente quem quer uma área de exatas que nem eu, eu vou escolher de área da computação, é com certeza maravilhoso. Fazer a prova não é um problema, o problema é o tempo, em fazer todas as questões, esse que é o grande problema, e também tem conta, então atrapalha bastante. Para o coordenador preparatório deste colégio, onde 4.200 alunos vão fazer o Enem, este aumento de tempo, vai representar um ganho importante para os alunos. Ele pode mensurar melhor agora o tempo que ele vai gastar em cada questão. Se no modelo anterior ele tinha ali um tempo médio de resolução de 3 minutos por questão, no segundo dia de prova, no segundo domingo, ele passa agora a ter 3 minutos e 20 segundos. Então é um ganho ali de quase 20% no tempo que ele tem para cada questão. Para evitar prejuízo aos cofres públicos, que nos últimos 5 anos chegou a um bilhão de reais, o candidato que fizer o pedido de isenção e não comparecer no dia da prova terá que justificar a ausência. Além de reduzir o desperdício, eu acredito que é uma medida educativa também, uma medida que induz uma cidadania mais responsável. O Estado prepara a prova, contrata fiscais, aplicadores, as milhas do correio e é impossível convivermos com esse gasto e com esse desperdício. Caso essa justificativa não seja aceita, como é que fica a situação deste candidato? Olha, se ele não ressarcir o Estado do gasto feito em 2017, ele não terá isenção novamente em 2018. Então se ele quiser fazer o Enem, ele terá que pagar. As inscrições para o Enem poderão ser feitas das 10 horas do dia 7 de maio às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio deste ano. A taxa de inscrição foi mantida em R$ 82. Hoje é o Dia Mundial da Água e nós vamos agora até o oitavo Fórum Mundial da Água conversar com a repórter Carla Vatier, que vai falar com a gente sobre soluções para o uso racional da água. Carla? Oi Carol, a gente sabe que água e saúde estão diretamente ligados e num país tão grande como é o Brasil, né? O desafio é levar água de boa qualidade a comunidades ribeirinhas, áreas rurais, áreas isoladas que não têm sistema de abastecimento. Pois bem, técnicos da FUNASA desenvolveram um equipamento que ajuda a solucionar esse problema. Eu vou conversar agora com o Eladio Braga, que ajudou a desenvolver essa tecnologia. Eladio, conta pra gente como é que funciona o sistema. Esse sistema compõe uma solução alternativa coletiva destinada a fornecer água às pequenas populações. Ele comporta nessa estrutura simples todos os processos, as etapas de tratamento de água de uma estação convencional. Iniciando pela captação de um manancial superficial como rios, lagos ou açudes ou reservatórios, por exemplo, é feita essa adução para o reservatório. No tamanho real, a reservatória é de 5 mil litros, recebe um coagulante, um sal coagulante, que é a primeira etapa de uma estação de tratamento. A segunda etapa, que é a etapa de floculação, ocorre aqui dentro do reservatório. A terceira etapa, que é a decantação, também ocorre dentro do reservatório. A descarga de lodo decantada desce por esse dreno que sai através dessa caixa de lodo. A água decantada, que pode chegar entre 95% e 97% de clarificação em termos de redução de turbidez, é liberada e passa por este dosador que, por difusão química, arrasta o cloro desinfetante e ocorre o processo de desinfecção dentro do filtro, que é composto por um leito filtrante à base do mineral zeólita. Após passar no filtro, a água já sai na saída, já sai aqui na tubulação destinada ao usuário, atendendo os requisitos principais da portaria 2914 do Ministério da Saúde. Ou seja, água boa para beber? Água boa para beber. E qual é o custo desse equipamento, Eladio? Esse equipamento está sendo adquirido pelo Ministério da Saúde através da FUNASA, através de licitações públicas, no valor aproximado de R$ 17 mil. E ele já está disponível? Está disponível em todas as superintendências. As primeiras remessas já foram distribuídas à superintendência. Todos os estados estão sendo contemplados. E o caminho é chegar até a comunidade através de cooperação técnica com as prefeituras. Tá certo. Então, muito obrigada pelas suas explicações. Parabéns aí pela tecnologia desenvolvida pela FUNASA. E só lembrando, mais informações a respeito dessa tecnologia é só entrar no site da FUNASA ou então procurar as superintendências da FUNASA nos estados. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Carla. Uma boa tarde para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri